Olá, pessoal! Temos novidades! Centralizamos os seus acessos online num único espaço, o Espaço do Aluno, que você pode acessar clicando na barra superior do site da FACTA. Ele concentra todas as informações e serviços que você vai precisar ao longo do ano. Nele, você irá adicionar o seu login e senha apenas uma vez e poderá acessar o portal de ensino e o AVA. Você que escolhe! As novidades não param por aí, pessoal! O seu portal de ensino também mudou. O seu acesso ficou muito mais ágil e facilitado, mais intuitivo e mais fácil de usar. Uma experiência visual que facilitará o seu uso no dia a dia. Olha que bacana! O mural é super intuitivo e apresenta um resumo de toda a sua vida acadêmica. O que está acontecendo hoje, aulas online, disciplinas em curso e o próximo vencimento do boleto. Chegou a hora, então, de explorarmos os campos e possibilidades do nosso menu. No calendário, você pode visualizar todas as disciplinas matriculadas ao longo do semestre. Confira também sua grade curricular com informações e status das suas disciplinas matriculadas. Outro campo super importante no nosso menu é a guia de rematrícula. Você pode realizar todo o processo de rematrícula aqui mesmo. Basta seguir os passos, escolher o seu período letivo, confirmar os seus dados, suas disciplinas e escolher finalmente o plano de pagamento. Você poderá efetuar o pagamento das suas mensalidades com o fórum do ano selecionado abaixo ou entrar em contato com o atendimento para agendar a sua negociação. Aqui na central do aluno, você poderá acessar as informações de desempenho, faltas e notas. Na parte de relatórios, você poderá acessar sua ficha contratual, sua confirmação de reserva de vaga e seus atestados de frequência, como comprovante de matrícula e atestado de matrícula. Basta emitir os relatórios nesses botões ao lado. Além disso, agora na guia financeiro, você pode escolher a melhor forma de pagamento para sua mensalidade. Você pode escolher entre cartão de crédito, PIX ou boleto. E aí, curtiu o novo portal de ensino? Inspire e deixe-se inspirar. Seja facto! Aplausos